Fala galera, eu sou o Cacá Souza, anfitrião da Lomar e especialista em compras no Paraguai. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Geralmente, quando eu apareço aqui no vlog da Lomar, eu tô em alguma parte da rua, em alguma loja, em algum restaurante. Mas hoje eu tô aqui pra mostrar uma coisa que a gente recebeu agora aqui pra vocês. Mas eu vou mostrar isso pra vocês depois da vinheta. Enquanto isso, vocês vão dando um like nesse vídeo. Assina o canal, porque eu gosto de trazer as novidades em primeira mão pra vocês. Mas se vocês não forem assinantes, vocês não vão receber. Depois da vinheta eu conto o que a gente vai fazer. Bom, então como eu tava falando pra vocês, recentemente nós tivemos a inauguração do Liberty Duty Free no Shopping JL. Foi aquele alvoroço, a gente amou conhecer o Liberty Duty Free. E a gente já tinha contado pra vocês que agora, na primeira quinzena, ou no começo da segunda quinzena de janeiro, nós temos a previsão de inauguração da segunda loja franca dentro de um shopping, que é a Cell Shopping Duty Free. E adivinha o que aconteceu? A Cell Shopping liberou um vídeo fantástico que tá mostrando como é que a loja vai ficar quando a gente, quando ela finalmente estiver aberta, né? Então eu tô aqui convidando vocês pra assistir junto comigo em primeira mão esse vídeo. Mas chega de enrolação então, e vamos dar um play nesse vídeo, que eu não aguento mais de curiosidade, né? Play no vídeo. Já tem que parar no começo da entrada dessa loja. Olha o tamanho da entrada dessa loja, gente. Vocês sabem que ela vai ficar ali do lado do Cinemark, né? Que é o cinema ali do Shopping Catuaí. Então, olha isso, gente. Bem ampla mesmo a entrada. Dá pra ver bastante coisa lá dentro. Vamos continuar entrando aqui. Olha. Dá um pause aqui, que eles não sinalizaram aqui, ó. Mas percebam que logo que a gente vai entrando na loja aqui pelo projeto. Já tem uma sessão de óculos enorme aqui também, né? E a gente sabe que a Cell Shopping também é forte em óculos lá no Paraguai também. Inclusive, eles estavam fazendo umas promoções fantásticas aí a última vez que eu fui lá. Mas vamos continuar, né? Perfumaria e cosméticos não pode faltar, né? Vamos descobrir aí. Nas lives que a gente fez com o Jorbel, inclusive, ele chegou a comentar que perfumes e cosméticos ia ser uma coisa que provavelmente o Brasil ia levar vantagem, né? A gente até viu nessa outra também que tinha alguma coisa que estava valendo a pena. Mas eu estou apostando aí que a Cell Shopping vai chegar de voadora nesses preços aí. Bebidas e alimentos. Adoro essa parte. É óbvio que não podia faltar na Cell Shopping do T-Free. E eu já vi que vai ser enorme também. Olha aí a questão da adega. Eu acho que eles vão chegar bem forte também na parte de vinhos aí. Já tinha até comentado com a gente isso também. Jorbel, não me deixa fora dessa inauguração. Esportes. Eu geralmente fujo dessa parte. Mas eu sei que vocês gostam, né? Então vai ter uma parte de esportes também, pelo jeito, é enorme. É maior do que a minha casa. Provavelmente essa seção de esportes aqui ali. Moda casual. Eu estou muito curioso para saber que marcas que a Cell Shopping do T-Free vai conseguir trazer para o Brasil. Porque a gente sabe que lá, né? Tem marcas aí. Armani, Armani Exchange, né? Tem umas marcas bem fortes lá na Cell Shopping também. Vamos... Estou curioso para saber o que vai vir aí na moda casual. Vitamina para a galera que maromba também na minha área. Eletrônicos. Essa é a parte que a gente quer saber. A gente está apostando em muita coisa que a Cell Shopping pode colocar de eletrônicos. Estamos torcendo aí pela parte dos celulares que a gente ama também, né? Estou apostando que talvez venha a Blue aí também. Porque a Cell Shopping é representante da Blue. Acho que no Brasil todo aqui também. Então, eu acho que vai ter bastante coisa bacana. Mas vocês perceberam o tamanho do eletrônicos aí? Tem uma diferença, né? Porque vocês viram que aqui no JL os eletrônicos não é o forte, né? Tem, mas é uma seção bem pequenininha. Agora, olha o tamanho dessa seção de eletrônicos que a Cell Shopping do Tifri está prometendo aí. Gente, se for tudo isso aí, eu acho que vai ter muita coisa de eletrônicos aí. E aí, eu estou ficando cada vez mais curioso para saber o que vai vir dentro dessa loja. Campo em aventura e acessórios de viagem. A seção de camping lá na Cell Shopping do Paraguai é fantástica. E eles são distribuidores também da 5-11, né? Falei certo, né? Dessa vez eu não errei. Antes eu falava 5-11, gente. Mas é 5-11. Eles são representantes da 5-11 aqui. Que é aquelas roupas táticas. Que eu estou doido para comprar. Estou precisando emagrecer um pouco para comprar elas. Mas eu vou comprar. Vocês vão ver. E eu acho que vai ser bacana essa parte aqui também. Tem acessórios de viagem. Estou vendo que tem malas ali. Mas provavelmente deve ter mais coisas além de malas. O que é isso daqui, gente? Você notou que eu cheguei a enxergar umas barras de chocolate milk ali. Eu acho que eu estou vendo coisas demais aqui. Olha só que legal. A previsão de inauguração do shopping para a primeira quinzena de dezembro. A gente não sabe ainda exatamente. Dezembro não, né, gente? Dan, janeiro. É que 2020 não sai da gente, né? A gente sai de 2020, mas 2020 fica tentando agarrar a gente. Trazer a gente de volta. Bom, janeiro. Primeira quinzena de janeiro. Está programada a inauguração do Cell Shopping Duty Free. A gente ainda não tem o dia certo, mas é óbvio que eu vou acampar lá na porta. Vou usar a sessão de camping e pesca ali. Já vou acampar na porta da Cell Shopping Duty Free. Para a gente trazer para vocês as novidades em primeira mão. Da mesma forma como a gente trouxe a linha do Liberty, tá? Então, vocês fiquem ligados, porque assim que a gente souber a data, a gente vai avisar vocês. E provavelmente a gente vai estar lá para cobrir a inauguração. Ou até mesmo antes da inauguração, se alguém permitir. A gente está aí no pé da galera da Cell Shopping. Para eles também permitirem que a gente mostre para vocês em primeira mão. Eu estou ansiosíssimo para visitar essa loja. A gente sabe que está ficando fantástico. A gente tem aí uns informantes. Mas a gente ainda não pode falar com certeza tudo que tem lá dentro. Até para não mentir para vocês. A gente só vai falar quando a gente tiver certeza. Mas, gente, eu vou falar uma coisa. Vai ser, ó. Continue acompanhando aqui o nosso canal. Porque a gente vai trazer em primeira mão isso daí para vocês. E provavelmente a gente vai se encontrar lá também. Na Cell Shopping Duty Free, no Shopping Catuaí. Até o próximo vídeo. E até a próxima inauguração. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL